Salve Nulovers, eu sou Heraldo Barbosa, canal InvestiCard ou canal Ibankon, sejam todos muito, mas muito bem-vindos a mais uma resenha aqui neste canal. Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a galera dos 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, e eu poderia ficar fazendo isso aqui o dia inteiro, a noite inteira e dízimas periódicas, para quem não sabe infinitamente. Para quem não está entendendo, eu estou falando sobre o Nubank, Nubank atacando com seus aumentos de limite na casa dos 10, 10 reais, como se não bastasse o Nubank, uma instituição que começou a aprovar o pessoal com 50, todo mundo sabe que ali em meados de 2019, o Nubank lançou aquela campanha de vamos te aprovar pelo menos com 50, 50 reais, esse negócio aí foi um marco, acabou contagiando até o Itaú através do It, e na época eu fiz até um vídeo falando que o It também ia começar a aprovar com 50 reais, muita gente duvidou na época, não sei nem quanto tempo foi, só que eu vou deixar o link do vídeo aqui, para vocês darem uma conferida, onde eu falei sobre as instituições iriam aderir a essa questão do Nubank, ou seja, o Nubank lançou uma moda dos 50 contos, 50 reais, depois veio o Banco Pan, depois o Itaú através do It aderiu, e tantas outras instituições aí começaram a aprovar com limites de 50 reais, coisa que a gente nunca, jamais tinha visto na história desse país, mas como se não bastasse já tem um tempo, já acredito que em 2020 já foi aprovado com um aumento do Nubank no valor de 10 reais, e essa última semana, eu não gravei ontem vídeo, mas eu acumulei aqui a mensagem da galera do povão aí, comentando nos vídeos onde eu falo sobre o Nubank, dos aumentos aí, gradativos na casa dos 10 reais, tá? Pessoas que foram aprovadas com 50 reais, né? Geralmente o que acontece é isso, é aprovado com 50 reais, e desses 50, você tem um aumento pra 60, de 60 pra 70, de 70 pra 80, 90, 100, e assim sucessivamente. Então não pasme, não, você, é, você mesmo está me assistindo aí, foi aprovado com 50, com 50, e agora depois de 3, 4 meses foi, teve um aumento aí de 10 reais, não se assombre, não é só você, tá? Muita gente no Nubank, mas muita gente, recebe esses aumentos de limite aí de 10 reais, e ainda só tem que dar uma mensagem ainda, falando pra você aproveitar bem o seu limite de crédito, pra você curtir o seu limite de crédito, e é algo que acontece, pessoal, não é de hoje, tá? Eu também fui aprovado, fui aprovado, eu tive um aumento no Nubank, eu acho que no ano de 2020, vou ver se eu deixo aqui também no card, aqui, ó, aqui, pra vocês darem uma analisada nesse vídeo, inclusive na época, eu cancelei meu limite de crédito, tá? Em 2020, acho que 2, 3 meses depois que eu fui aprovado com valor de 200 reais, 210, se eu não me engano, e uns 2 ou 3 meses depois, eles me deram um aumento de limite pra 220, tá? Fiquei chateado, porque eu tinha outros cartões na época, tinha Banco do Brasil, tinha Santander, entre outros cartões, eu cancelei, e não usei o Nubank, tomei um ranço do Nubank, e agora, depois de um tempo, vocês viram que eu reativei meu cartão do Nubank, e depois que eu reativei, eles dobraram de 220 pra 400 reais, eu tô usando o Nubank, tá? Não ganhei aumento de 10 reais nesses últimos tempos agora, eu ganhei sim em 2020, tá? Eu já falei sobre o vídeo aqui do card que eu deixei, e isso aí, gente, é outra coisa que, mais cedo ou mais tarde, a maior parte das instituições vão aderir isso aí também, por quê? Olha só o que acontece, as instituições, elas estão meia cabreiras, tá? Quanto a questão da inadimplência. Então, assim, esse povo sabe que cliente é o seguinte, como tem muita concorrência, a concorrência é estimulada. Todos os dias, aparecem novos bancos, ofertando novos produtos, cartões de crédito. Então, eles não podem ficar muito tempo sem aumentar o limite da turma, do povo, porque sabem que se passar muito tempo sem aumentar o limite, nem todos, mas 70% vai sair fora. Ah, vou cancelar porque não me dá aumento, vou cancelar por isso, por isso. Então, o que eles colocam? Vamos dar um aumento de limite para uma parcela de clientes, tá? Isso é programado de forma automática e aleatoriamente, não é todo mundo, tá? Talvez pegam aqui, pegam outro ali, pegam outro ali, outro ali, né? Porque ainda existe, gente, pessoas que têm aumentos consideráveis de 5 mil, 6 mil. É a minoria? É a minoria. A maioria tem aumento aí muito pouco, tá? Quando tem, tá? Estou falando quando tem, mas o que acontece? O sistema, eles programam no sistema para que essas pessoas consigam aí ter pelo menos 10 reais de aumento de limite. Isso faz com que, em boa parte, pense o seguinte, ah, mas pelo menos está aumentando, é pouco, mas está aumentando. E aí, o Nubank vai conseguir manter você como cliente, tá? A estratégia aqui é manter você como cliente, né? O Nubank, ele sempre mostrou que veio para isso. Veio para ser uma instituição com muitos clientes. E é isso que o Nubank está fazendo nos últimos tempos, buscar clientes. Então, ele pega determinado valor, aporte milionário que ele recebe, ele divide em partes e ali ele consegue fazer uma base muito grande, muito sólida de clientes. É isso que está acontecendo. É claro que esse grupo, se continuar do jeito que está, vai demorar ter um limite que presta? Vai demorar. Porque vamos convir que se você for aprovado com 50 reais e daqui a 3 meses você tem um aumento de 10, daqui a mais 3, mais 10. Vai demorar cotas, vai demorar horrores, vai demorar tempos e mais tempos para você conseguir ter um limite, por exemplo, de até 500 reais. Vai demorar demais, tá, gente? Porém, pessoal, não desanimo porque tem pessoas que são aprovadas com 50, daqui a pouco ele recebe 10 e na próxima ele já dobra o limite, tá? Acontece isso com algumas pessoas, aconteceu comigo. Fui aprovado com um limite, daqui a pouco eles aumentaram para 10, eu cancelei, passei quase 2 anos sem utilizar o Nubank, o cartão do Nubank, a conta do Nubank e tal. E agora, depois de quase 2 anos, eu ativei novamente o cartão, eles ativaram o crédito, usei um pouquinho e subi aí uns 2 meses depois que eu ativei novamente um aumento de limite onde dobrou o meu limite no Nubank. Então isso aí também pode acontecer, tá? Eu quero que você deixe o teu comentário aqui, espero que tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreva no nosso canal e eu te espero aqui, tá, pessoal? Espero aqui, nessa mesma hora, nesse mesmo canal e espero contar com todos vocês. Deus abençoe todos vocês, tenha esse like no final de semana e a gente posteriormente volta na segunda-feira a partir das 11h30 da manhã, tá? Deus te abençoe, eu fico por aqui, ó. Fui! 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10 do Nubank. Ah, Nubank, que é isso Nubank? Limite, micho, cara. Tchau.